Olá, muito bom dia! Na edição desta quinta-feira do TVA Esportes, você vai conferir definidas as seleções semifinalistas da Taça Comebol de Futsal Feminino Sub-20. Brasileiras vão encarar a seleção argentina amanhã em Gramado. O projeto da ONG Win Belendon leva o esporte para crianças no bairro Belém Novo. E mais, uma entrevista sobre o dia do vôlei com o presidente da Federação Gaúcha, Carlos Cimino. Olá, muito bom dia! No TVA Esportes de hoje, vamos falar da Taça Comebol de Futsal Feminino que está sendo realizada em Gramado. Na última rodada da primeira fase, disputada no feriado, foram definidas as seleções semifinalistas. Quatro jogos foram disputados ontem no ginásio Perinão de Gramado. A última jornada da fase de grupos confirmou as quatro equipes das semifinais. Brasil, Argentina, Colômbia e Equador. Pelo grupo A, o Brasil ratificou a liderança invicta ao vencer o Uruguai por 6 a 0. Marcou 28 gols em quatro jogos e não sofreu nenhum. No mesmo grupo, o Equador confirmou a vaga ao vencer o Chile por 3 a 2. No grupo B, a Colômbia garantiu classificação para as semis, após ganhar do Paraguai por 1 a 0 e vencer suas quatro partidas. A Argentina também conseguiu sua passagem para a outra fase, ao golear a Bolívia por 4 a 1. As semifinais acontecem amanhã com o Brasil e a Argentina e Colômbia contra o Equador. E no próximo domingo, dia 11, comemora-se o dia estadual do vôleibol. É um grande evento e tem um grande evento que está sendo preparado para comemorar a data. A gente vai falar mais, estamos recebendo aqui no TVA Esportes, Carlos Cimino, presidente da Federação Gaúcha de Vôleibol. Carlos, mais uma vez, muito obrigado e pela gentileza nos atender aqui no TVA Esportes para falar do vôleibol gaúcho, nesse dia especial agora, domingo, que está sendo preparado ainda. Bom, uma satisfação estarmos aqui na TVA, que tem uma audiência muito grande no esporte. Estamos na sexta edição do Dia Estadual do Vôleibol, evento criado no aniversário da Federação Gaúcha de Vôleibol, que é no dia 27. E sempre no mês de setembro nós buscamos um final de semana para celebrar essa data. e sempre em Nova Petrópolis, com crianças que estão iniciando no vôleibol, na faixa etária, entre 7 e 12 anos. E é uma grande celebração do dia do aniversário do vôleibol do Rio Grande do Sul. Vamos ter ali 828 crianças nessa edição, nessa faixa etária. 738 jogos das 9 da manhã às 5 da tarde, 22 municípios envolvidos. São 19 quadras internas no Centro de Eventos de Nova Petrópolis, e mais duas quadras externas para a recriação das crianças. Nós teremos lá também a participação do SESC, que é o nosso parceiro, o projeto Vôlei Nova Petrópolis, e mais a Prefeitura de Nova Petrópolis, que são as peças fundamentais deste evento de comemoração do Dia Estadual do Vôleibol. E como é que foi para organizar tantos jogos, tanta gente participando de um evento tão grande, desse tamanho? É uma operação de guerra, pode-se dizer assim. Estamos há uma semana trabalhando na montagem disso, quando fecharam as inscrições na semana passada. Um sucesso total, porque a cada ano nós vamos incrementando cada vez mais o número de crianças participantes. E é o estopim da criança para ela começar a gostar de vôleibol, e aí depois vir buscar alguma entidade que trabalha com a iniciação esportiva, já em nível de mirim ou de infantil, porque as crianças ali despertam o gosto pelo vôleibol. Muito bem. Bom, são várias quadras de mini-vôlei, são 25 entidades, como tu disseste, mais de 800 crianças. A idade dessas crianças, aproximadamente... De 7 a 12 anos, divididas em quatro categorias. Nós temos ouro, prata e diamante. Então é o mini-ouro, mini-prata, vamos dizer assim. Isso. O diamante, no primeiro contato que a criança está tendo com 7, 8 anos, ela segura a bola no primeiro contato e depois ela lança para mais dois toques. O saque é por baixo, a quadra é pequena, é 4,5 por 6 metros. É um grande evento, tem o envolvimento dos pais no evento também. É muito importante a participação, que os pais enxerguem com o vôleibol. É uma atividade também recreativa, não só competitiva, porque todas as crianças participantes recebem medalhas. Então, essa parceria com o Sesc, com o Vôlei Nova Petrópolis e com a Prefeitura de Nova Petrópolis, faz com que a gente agregue valor e condições para que todos recebam a sua premissão. Bom, pessoal, é possível o público assistir o evento? Sim. Pode chegar quem for visitar, quem ir até Nova Petrópolis, visitar Nova Petrópolis, pode assistir o evento? Existem ingressos? Qual é a maneira? A entrada é franca, é livre. É no centro de eventos, como eu disse. Nós temos um corredor central. Tem uma rua, a rua Padre Teobal, 1700. Isso. Nós temos um corredor central ali, onde se posicionam cadeiras para que o público possa assistir de perto. É como uma NBA, está do lado da quadra, inclusive a bola vai bater ali nos espectadores, tudo. As crianças vão cruzar no meio da quadra. É uma coisa fantástica a festa que a gente faz desse dia estadual do vôleibol. Legal. Bom, a gente vai falar de dois eventos importantes também do vôlei, que vão acontecer também nesse final de semana. Um deles é o beat vôlei, é o vôlei de praia, que vai acontecer, que é mais um circuito do gaúcho de vôlei de praia. São dois eventos que vão acontecer agora, final de semana, além, claro, do evento esse, ao vivo ao dia estadual. Queria que tu falasse um pouquinho desses dois eventos rapidamente para a gente. O beat vôlei vai acontecer em Santo Ângelo, numa etapa maior, que é uma etapa onde a premiação é maior. E nós temos em Bento Gonçalves, uma etapa do Master, com mais 35, mais 40, 45, 50, 55, até 65 anos. Equipes, inclusive da Argentina, participam, e de todo o Brasil. Esse do beat vôlei, só para afundar um pouquinho mais em Santo Ângelo. Bom, quantas equipes, quantos atletas? São 16 duplas, no masculino, 14 no feminino. Nós estamos preparando esse evento para a Copa Sul-Americana, que vai acontecer em novembro, na cidade de Santo Ângelo, uma quadra montada na frente da catedral, comemorando 150 anos de fundação da cidade de Santo Ângelo. Então, é um evento teste para que a gente possa executar, depois, em novembro, a Copa Sul-Americana. Com a presença, inclusive, do presidente da Confederação Sul-Americana, já confirmado. Confirmado. Bom, esse também é aberto ao público, o pessoal pode até Santo Ângelo também conferir? Também aberto ao público, com arquibancadas, franqueadas pela Prefeitura de Santo Ângelo, que é a grande patrocinadora desse evento. E vamos estar lá, festejando o beat vôlei da América do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, em Santo Ângelo. E o interessante, o Rio Grande do Sul também, o vôlei de praia, muitas vezes o pessoal confunde só com lugares de praia, muito calor, mas também cresce no Rio Grande do Sul. Mas assim como foi feito em Roma, perto do Coliseu, no Mundial, nós vamos fazer na Catedral de Santo Ângelo, uma montagem de uma quadra de excelência, com as principais duplas da América do Sul. Marcana. Bom, lembrando então, tem um final de semana recheado de vôleibol, e a gente vai lhe salientar, então, para o Dia Estadual do Vôleibol, esse grande evento acontecendo lá no Centro de Eventos de Nova Petrópolis, ali na Padre Teobald, Teobald, 1700, início às 9 horas, entrada franca, o pessoal pode participar. Participe, compareçam, Nova Petrópolis e a Federação Gaúcha de Vôleibol, assim como o Projeto Nova Petrópolis, vão receber todos vocês de braços abertos, e será um sucesso, como sempre foi o Dia Estadual do Vôleibol. Maravilha. Carlos Semino, presidente da Federação Gaúcha de Vôleibol, muito obrigado, um ótimo dia para ti. Obrigado à TVE, parabéns pelo programa que vocês aqui, né, capitaneio aí, que a TVE Esportes, que é um exemplo, né, de divulgação do esporte no Rio Grande do Sul. Certamente, obrigado mais uma vez. Tênis em escolas públicas, na Zona Sul de Porto Alegre, a ONG Wim Belém Dom está levando iniciação ao esporte e para crianças do bairro Belém Novo. É o projeto Tatu Tênis. Esporte como ferramenta de educação e inclusão. Há quase 22 anos, essa é a missão da ONG Wim Belém Dom, que atende alunos de 6 a 18 anos em situação de vulnerabilidade social no bairro Belém Novo, Zona Sul de Porto Alegre. O que a gente faz? A gente atrai as crianças pelo esporte cativante, que é o tênis, e com isso faz essa troca, né, a gente fideliza eles nas oficinas que a gente apresenta. Então, a gente tem oficinas socioemocionais, culturais, esportivas e pedagógicas, e com isso a gente entrega e faz uma transformação social para entregar melhores cidadãos. Cerca de 80 crianças e adolescentes frequentam o local, e outras 50 estão na lista de espera. Mas se o espaço físico limita o número de vagas, uma parceria com escolas públicas ajuda a ampliar o alcance. Em meados deste ano, a ONG retomou o projeto Tatu Tênis, e está oferecendo iniciação ao esporte para cerca de 100 alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Evarista Flores da Cunha. A meta é fechar parceria com outras duas instituições de ensino públicas do bairro nos próximos meses. O Tatu Tênis trabalha com crianças que têm em média de 6 a 7 anos de idade. Para a maioria delas, esse é o primeiro contato com o esporte. Os professores ensinam as regras do jogo, apresentam os equipamentos e trabalham a coordenação motora. Primeiro contato com o esporte mesmo, assim, basicamente de pegar raquete, de pegar bolinha, a coisa que eles mais gostam, né. A gente faz diversas atividades lúdicas, com raquete, com bolinha, brincadeiras, né, para eles terem essa experiência, essa vivência do tênis, né. Eles se divertem, né, e também a gente trabalha muito esse negócio da cooperação entre eles, né, atividade física para estimular, né. Tu gosta bastante de tênis? Amo! Hoje foi dia de testar agilidade e velocidade, que são cronometradas. Mais adiante, os professores vão refazer os testes para avaliar a evolução dos pequenos atletas. Alunos do Wimbledon também ajudam no trabalho. O Lucas virou instrutor. Para mim é uma felicidade bem grande, porque eu gosto bastante de fazer esporte e confesso que agora eu estou preferindo o tênis do que o futebol. A gente quer passar para eles um pouquinho também do que acontece lá no Wimbledon, né, trazer esse pouquinho de iniciação ao esporte, né. Vem um pouco disso de coordenação, de equilíbrio, né, de ter noção de espaço, né, de se relacionar. Para a Jalesca, o tênis representa muito mais. Dos 9 aos 18 anos, ela foi aluna do Wimbledon. Daí decidiu estudar educação física. Voltou para a ONG como estagiária e agora é professora contratada. Já não consegue imaginar como seria a vida dela sem o esporte. Desde pequenininha, assim, eu sempre soube que o tênis ia ser uma maneira de crescer, sabe, como pessoa, enfim. Não só pensando em ser uma tênista profissional, mas trabalhar com isso, né. E hoje em dia é a maneira com que eu me sinto realizada como pessoa também e como profissional. A sementinha pantada na infância deu frutos e ainda pode transformar a vida de muitos pequenos. Tá gostando muito dessas aulas de tênis? Sim. Você joga muito bem. É só jogar a bolinha lá no céu e a bolinha cai e tchum! Não é tão fácil assim. Não é tão fácil? Tem que ter bastante mira e a gente tem que mirar na bola para bater. Para bater na bola e acertar muitos outros alvos. Que é educação através do esporte, né. Educação através do tênis. A gente consegue educar eles não só numa aula de tênis. Não é só tênis, né. Vai muito além disso, né. E no gauchão de futebol feminino, o feriado da Independência do Brasil serviu para o fechamento da quinta rodada da competição. Nos dois jogos do Grupo B, quem se deu bem foram as meninas da casa. No estádio Alfredo Jacone, em Caxias do Sul, as gurias do Juventude venceram o Brasil de Farroupilha por 1 a 0. Com a vitória, garantiram a classificação para o hexagonal da segunda fase do campeonato. O único gol da partida foi marcado pela zagueira Beta, aos 13 minutos, aproveitando uma falha da goleira Gil. Agora, com 13 pontos, o time da Serra também garantiu a primeira colocação da chave. No outro duelo da quarta-feira, o Oriente superou em casa o Lanterninha Providal. 3 a 0 foi o resultado no Complexo Esportivo Santos Shine, em Canoas. Angélica, de pênalti. Thaísse e Dani fizeram os gols das meninas do Dragão. Na sexta e última rodada, marcada para a tarde de domingo, o Oriente visita o Brasil em jogo que vai definir o segundo classificado do Grupo B. Um empate chega para o Oriente. Nós ficamos por aqui, voltamos amanhã ao meio-dia. Até lá!